Saudações pessoal, eu sou o Léo. Nesse vídeo vou mostrar passo a passo como ligar o Mega Drive na TV LED ou em outra TV que tenha a opção áudio vídeo e vídeo componente. Na parte traseira do Mega Drive vamos conectar o carro de alimentação da fonte nessa opção. E o cabo de áudio e vídeo com a setinha para cima nessa opção. Já essa outra TV já tem vídeo separado do componente. Assim você vai pegar o cabo áudio e vídeo e ligar a cor amarela responsável pelo vídeo em vídeo na cor amarela. E em AVI em áudio você vai pegar as cores responsáveis pelo áudio e ligar vermelho no vermelho, branco no branco. Tem algumas TVs que é diferente. Essa está escrito Y do cabo vídeo componente e vídeo do cabo AV. Beleza? Essa TV funciona as duas opções nessa entrada. Funciona o cabo componente e o cabo áudio e vídeo. Assim vamos pegar o cabo amarelo responsável pelo vídeo e ligar em vídeo na cor verde. E já as cores branca e vermelha em áudio em. Branco no branco. Vermelho no vermelho. Já essa outra TV está escrito componente barra AV em. Também ela funciona os cabos áudio e vídeo e o cabo vídeo componente nas mesmas opções de encaixar os cabos. Vamos pegar o cabo branco e vermelho responsáveis pelo áudio e ligar em áudio. Branco no branco. Vermelho no vermelho. Já o cabo amarelo responsável pelo vídeo. Vamos ligar em vídeo onde está mesclado amarelo com verde. Muitas TVs já não estão vindo com entrada áudio e vídeo e nem vídeo componente. Algumas vêm com esse adaptador para que você possa ligar o cabo de áudio e vídeo. Na TV Toshiba, TV TCL, entre outras. Agora encaixe as cores no adaptador correspondentes. Amarelo no amarelo responsável pelo vídeo. Branco no branco responsável pelo áudio. E vermelho no vermelho responsável pelo áudio também. Pegue a ponta do adaptador e procure na sua TV AV Audio In. AV2 Audio In. Assim, só encaixar na entrada que estiver disponível da sua TV. Só encaixar até o fim. Já liguei o Mega Drive e a TV na energia. Após ligar o Mega Drive na opção de áudio e vídeo que a sua TV tenha. Só ligar o aparelho. Aguardar alguns instantes para que a TV reconheça o Mega Drive ligado no cabo áudio e vídeo. Após passar alguns instantes, vá no menu da sua TV e coloque na opção áudio e vídeo. Que você ligou, no meu caso aqui foi o AV1, no áudio e vídeo 1. Assim, o Mega Drive vai dar imagem normalmente na sua TV LED ligada no cabo áudio e vídeo. Ou na sua TV que tenha essa opção de entrada áudio e vídeo. Se o vídeo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e inscreva-se no canal para me incentivar a trazer mais vídeos para vocês. É like, like, like. Te vejo no futuro. Até a próxima. Falou, pessoal. Falou. Falou.